O diretor Bryan Singer apresenta uma versão moderna do clássico João e o Pé de Feijão. Jack, o caçador de gigantes, aqui no Cinemax. Responsável por trazer os X-Men ao cinema, o diretor Bryan Singer encarou o desafio de criar um mundo cheio de gigantes ameaçadores. Para criar os gigantes foi usado o processo de captura de movimentos, que facilitou muito o trabalho dos atores. Para Ewan McGregor, atuar em um filme cheio de efeitos especiais é sempre um grande desafio. Não perca Jack, o caçador de gigantes, aqui no Cinemax.